Música Fala galera, começando o Rádio Blog aqui na Educadora E aí Zezão, beleza? Como é que você estava? Tudo jóia, eu queria saber onde é que está a Amanda Priscila Que não está no programa Amanda Priscila está torrando o seu bumbum no sol de Fortaleza, cara Ela foi pra Fortaleza? Ela está com a peça Anne Frank, onde ela é a própria Anne Frank E aí o governo do Ceará Embuchada, mas é Está vindo um aninho franquinho E aí o governo do Ceará convidou a trupe, a companhia teatral Para ir até Fortaleza apresentar lá, entendeu? Entendi E aí ela está lá hoje, gente Quem quiser, ela está dando um par de ingressos para hoje Quem quiser Daqui a pouco, às 8? Quem quiser, é só mandar nome e RG aqui Que a gente vai sortear um par de ingressos para hoje lá em Fortaleza Pode tirar foto com ela no final aí Bom, hoje é uma sexta-feira especial Porque temos aqui junto com a gente Numa entrevista muito mágica, especial Espera aí, espera aí Vamos colocar o tema Você vai colocar alguma coisa aí? Vamos colocar o tema para você ver Se você acerta, você que está ouvindo a gente agora Quem é que está aqui? Pode soltar? Pode soltar Calma, gente Não é o Chacrinha que está aqui Mas é o Estepano Alô, alô Alô, alô Muito obrigado pela sua presença Que honra, hein? Obrigado, eu que agradeço Sempre bom O Estepano está aqui em Campinas Por quê? Porque amanhã e domingo Ele vai apresentar Ele vai estrelar Simplesmente Chacrinha O Musical Lá no Expo Dom Pedro, cara A gente vai falar dessa peça Vamos falar de tudo Tirar os detalhes Mas a gente queria saudar Com uma salva de palmas Esse ator Que simplesmente Tem história Você tem história para contar, hein, bicho? É, rapaz A estrada é longa A estrada é longa, não? É E agora está fazendo o Chacrinha O musical Que muita gente acha Que derivou do programa Que foi ao ar, não vive Na Globo Mas não, é o inverso É o inverso Esse nosso musical Que é um espetáculo belíssimo Ele detonou E eu fiquei muito feliz De estar participando Porque ele detonou Toda essa série de homenagens Ao centenário do Chacrinha Que vem depois Vem a televisão Vem filme Vem escola de samba Ano que vem A Grande Rio Faz o enredo do Chacrinha Ah, é o enredo do Chacrinha É, então Merecidamente, né E muito bom Que no Brasil As pessoas normalmente Esquecem muito Das outras E esse Não, acho que o Chacrinha Está tendo Uma série de homenagens Quase totalmente A altura do que ele merece Oh, muito bom Bom, a gente vai bater o papão Então são Ele O Chacrinha está fazendo Em 2017 100? 100 anos Estaria Centenário Estaria fazendo, né Cara Centenário Ele faleceu em 87 88 88 87 É por ali, né Por ali Você que está ouvindo a gente agora Você pode já mandar uma pergunta Para o Estepan O Chacrinha Como você preferir Você pode mandar para 996-663-917 Muito bem Muito bem A gente vai continuar aqui Com a entrevista Deixa eu só falar aqui Para a galera participar também Porque tem prêmio Tem dois pares de convites Para o Cinemark Lá para o Shopping Guatemi Por conta da Educadora Pode participar na live Pode participar no WhatsApp Ah, está rolando uma live E ligando no 3271-6401 Tem uma live Ué, não tem ingresso da peça não Para soltear? Ah, seis que mandam Eu vou mandar agora Quatro 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 pares? Dois Dois para a sessão Primeira sessão de sábado Dois para a segunda sessão de sábado E dois para domingo Olha aí, moleque São três pares Precisei chegar aqui Para enriquecer o programa Vocês ficam bendigando aí Imagina É ingresso à vontade Está tudo liberado Se você quiser concorrer Você vai ter que mandar o seu nome Lá no WhatsApp O seu nome completo E o NG Assim que vai funcionar E a sua pergunta tem que ser por áudio E aí se você quiser assistir a gente agora Assistir esse monstro da televisão EducadorFM.com.br Barra Facebook Isso É isso aí Estamos aparecendo também? Já estamos aparecendo aqui Não, aqui ó Que isso, rapaz Que tal vivo Se eu tivesse tomado banho Você veio com verde e guaraní Que não me agradou muito, hein Eu sou alvinegro Você é botafoguense Botafogo doente Parecido com a macaca A estrela solitária Vai rodar vinha ou vai embora? Eu vou colocar uma música Daí a gente volta direto aqui com ele Pode ser? Pode ser O pessoal vai mandando pergunta já, então Ah, então, bom Isso é ótimo Volta com o hino do Botafogo, hein Campeão desde 1910 E sete Ganhamos na justiça Daqui a pouco a gente volta Rádio Blog Aqui tem notícia de um jeito diferente E a gente continua com o Estepan Estepan Nercessian Nosso convidado de hoje aqui no Rádio Blog Quantas vezes a pessoa tem que falar o seu nome Pra falar corretamente? Falei certo Estepan Nercessian Não, mas eu não ligo não Eu já desisti E aí me chamam de tudo Estefanini Estefânio Estênio Garcia E chamam de... Mas o Nercessian Da onde veio essa família? É Armênio Armênio Sou filho de Armênio Seu pai era Armênio Que legal Meu pai Meu pai era Armênio Minha mãe é Cialense Mas meu pai é Armênio mesmo Ófão Da matança dos Armênios Qual que é a língua pátria dele? Armênio E você fala o povo de Armênio? Não, não, não Não falo que normalmente quem fala É quando o pai e a mãe são Armênios A minha eu misturei Cearense com Armênio A mãe era Cearense E aí você aprendeu nordestino Aprendi Foi mais fácil aprender Cearense do que Armênio Você nasceu no Rio? Nasci em Goiás Ah, nasci em Goiás Por isso você trouxe pro Vila Nova também Não sou Não, não trouxe não Eu só trouxe pra um time no mundo Que chama-se Botafogo Só Botafogo O meu segundo time às vezes Às vezes Muitas vezes É a seleção brasileira Ah, muitas vezes Quer dizer, o Botafogo sempre em primeiro lugar Claro, claro Eu trouxe pra Ponte Preta Você sabe que entra a torcida da Ponte Tem um detalhe que a gente fala assim Eu nem gosto muito de futebol Eu gosto mais da Ponte E a Ponte vai fazer história nesse domingo Vai ganhar do Corinthians Deus me livre Se a Ponte segurar o Corinthians Esse campeonato volta a ter graça Todo mundo vai mandar um dinheiro pra Ponte Vai depender da Ponte Preta Esse campeonato voltar a ter alguma graça Bom, Sepã, fala pra gente do musical Você tava falando fora do ar que foram três meses pra montagem, né? Então, esse é um musical extraordinário É um trabalho bonito Porque os musicais brasileiros que estão fazendo muito sucesso Teve uma coisa assim Tava um pouco tendo que trazer musical da Brother Americana, etc A Aventura Produções Que é quem produz o espetáculo Eles resolveram, num determinado momento Botar um temas brasileiro Daí que veio Elis Regina Ter o Chacrinha E isso detonou Simonal Detonou uma série de temas brasileiros E nessa trilogia que eles estavam fazendo Tava o Chacrinha, né? Então, foi uma produção assim Extraordinária Uma super produção mesmo São mais de 400 figurinos Nossa Entendeu? São cenários do gringo cardia Extraordinário O... A direção do Andrusha Wharton A direção do Andrusha Não precisa falar mais nada É A coreografia do Alonso Do... Que é um coreógrafo extraordinário E um elenco maravilhoso Que são uma coisa bonita de se ver A quantidade de jovens atores Que estão surgindo no Brasil A gente vê o tempo todo na televisão Mas também nos musicais Porque tinha um mito aqui no Brasil Não, não pode fazer musical Porque artista brasileiro Não sabe cantar Não sabe dançar Né? E na verdade agora Estão aí Muita gente boa Aparecendo Cantando E esse musical Tem isso de bom Isso é um musical muito bonito Mesmo assim Eu falo sem a menor Pudor de dizer Por eu estar trabalhando nele Mas o próprio Boni Que é o personagem da peça também Que foi o diretor da TV O Boni ele é tão encantado Que ele falou assim Pela primeira vez eu ouvi uma coisa Que podia mandar Pra qualquer lugar do mundo Pra brother Que nós íamos estar muito bem representados O próprio José Bonifácio Mandou um anel Oi o seu Boni Você não quer dar o serviço? Ah é Antes da gente bater esse papo Deixa eu até falar Então você que está ouvindo a gente Já vai anotando aí Lá no Expo Dom Pedro Fica lá no Shopping Dom Pedro Nesse sábado E no domingo Então no sábado São duas sessões Às dezesseis e trinta Um horário muito legal Cara Pra o pessoal assistir a tarde Acho legal Dezesseis e trinta Quatro e meia da tarde Quatro e meia da tarde Pros caras que não sabem olhar o relógio Com H na frente E também às vinte e uma horas Tá E no domingo Às cinco da tarde É um horário muito bacana É de boa De boa Dá pra ir com a família inteira né Total Família toda Tem criança Velho Novo Todo mundo Todo mundo Tá então Lá no Shopping No Expo Dom Pedro Sábado dezesseis e trinta E vinte e uma horas E domingo às dezessete No espetáculo O Stepan Me fala aí Tem o Chacrinha mais novo E o Chacrinha mais velho Que você interpreta né É o Tiago Tiago Marinho Que faz É O espetáculo é dividido em dois atos O primeiro ato Conta a vida do Chacrinha De criança mesmo Cinco anos de idade Em Surubim No Pernambuco Até ele chegar Ao Rio de Janeiro A passagem dele Pro Recife Caruaru Ele tentando É Programa de rádio Etc Etc Toda aquela história Até ele chegar No Rio de Janeiro Fazer rádio Que ele começou no rádio Claro E aí E a passagem dele então No segundo ato Pra televisão Aí já ele como Chacrinha Tanto que no primeiro ato Eu interpreto Um velho palhaço Né Mascarado e tal Que o primeiro ato O primeiro ato Mostra como o nordeste Influenciou o Chacrinha Tanto que a linguagem É toda de cordel Os figurinos Os cenários Lembram todos aqueles personagens Do cordel antigo A mulher pássaro A mulher pássaro O velho palhaço E etc E tal E mostra-se Uma coisa muito bonita Que o O Nogueira Que escreveu Com o Bial Eles fizeram Que foi Mostrando como Aquilo tudo Influenciou O que o Chacrinha foi Que o Chacrinha Reconhecia isso também Ele num determinado momento Que ele estava Muito deprimido A El que levou ele Pra ver Uma peça de teatro Que estava no Rio Que chamava Vivo Cordão Encarnado Que era uma montagem Sobre o nordeste E ele foi E aquilo animou muito ele Porque ele falou Eu me vi Eu reconheci Essas influências Que a gente tem na vida Às vezes a gente tem Tantas influências Que nem percebe Que foi influenciado por aquilo E um dia Percebe Então é muito bonito Esse primeiro Esse primeiro ato Já nesse primeiro ato Musicalmente Tem muitas lembranças Da música Da música Da década De 80 Naquele período todo E aí o segundo ato É ele na televisão O Chacrinha Que a gente conhece Na discoteca No cassino Do Chacrinha E ao mesmo tempo Mostrando A vida do Abelardo Barbosa Que era O Abelardo Fora da fantasia De Chacrinha O pai de família Porque o Chacrinha Ao contrário Do que muita gente pensa O Chacrinha Era um personagem Também muito sofrido Ele era um cara Angustiado Ele Cada programa Para ele Era uma tortura Ele era Perfeccionista Ele era vidrado Com audiência Também Absolutamente Obcecado Com audiência E ele Por exemplo Naquele caos todo Ele sabia Se uma meia Se uma meia de Chacrinha Tivesse rasgada Se tinha Uma coisa Do cenário Ele percebia tudo Uma luz queimada Ele chegava Depois Nas reuniões Era Você está louco Então ele era muito Hoje chamariam ele De bipolar Digamos assim Era um estresse Grande para ele Fazer o programa Ele falou Eu quero tudo organizado Para eu poder bagunçar Eu assisti uma entrevista Com a Rita Cadillac Ela falou Que ele era Muito cuidadoso Com a imagem Da Chacrete Totalmente Então quando eles viajavam Para algum evento Algum show fora Do Rio Ciumentíssimo Ninguém podia sair do quarto Ele não deixava aproximar A homarada Não ficava perto Ele pediu o quarto dele O primeiro De frente para o corredor Para ele ver Quem é que entrava Vai né Olha Tem uma coisa Que é interessante Você sabe que Ele já sofria Tanta perseguição Perseguição da censura Perseguição política O que o Chacrinha Foi o cara Que ele não foi só censurado Ele foi criticado Pela igreja Que quis tirar ele Os psiquiatras Chegaram a fazer Um trabalho de tipo Assim Esse cara é um débil mental É um louco Ele foi taxado Como o maior débil mental Do Brasil Eu falo isso na peça E os psiquiatras Achavam que A televisão Não podia deixar Um débil mental Apresentar um programa Falar com as massas A que ponto Chegou a perseguição A igreja queria tirar ele Ele fez um concurso Na estreia dele Na TV Globo Ele fez o concurso Do cachorro mais pulguento Do Brasil E aí Acho que você contou Essa história no Bial Não foi? Exatamente Empesteou Não só a TV Globo Inteira Como os vizinhos Porque foi muita gente Levando pulga E não coube todo mundo E os que ficaram de fora Que não puderam entrar Começaram a jogar as pulgas Subiu no prédio Aí teve passeata Dos moradores Tem que tirar esse louco daqui Era no Teatro Fênix No Teatro Fênix No Teatro Fênix O Chacrini já começou O Teatro Fênix Virou condomínio Quando eu fui no Rio de Janeiro Eu falei Nossa, mas olha aqui Eu estava na rua Falei Meu, é aqui Foi olhar Virou condomínio O Chacrini entrou na televisão Com uma certa idade já É, depois de 40 anos Ele ficou no rádio Ele foi Começou no rádio Fez rádio aqui Fez rádio no Nordeste Quando ele foi pra lá Ele foi pra Rádio Clube Fluminense Que era em Niterói E que por acaso Era uma rádio que era Ele primeiro fez um teste Ele foi fazer teste E ele foi reprovado O cara que fez o teste Ele falou Vem calma meu filho Você quer ser radialista ou humorista Porque o Chacrinha Tudo era conta Ele queria ser radialista Mas tinha um desvio de septo O cara falou Pô, tu quer ser humorista? Ele falou O que tiver Volta pro Nordeste Ainda falaram Volta pra Surubim O cara humilhou ele e tal E ele não passou nesse teste E o cara O Osvaldo Que era um técnico de som Falou Pô, tem uma vaga Numa rádio Lá em Niterói Mas pô O programa é tarde da noite É 11 horas É pra fazer o povo dormir E ele falou Pô, eu vou deixar o povo E ele então Ele revolucionou Por quê? O que que ele fez? Ele fez Chamou o Cassino da Chacrinha A Chacra pequena Porque A rádio era dentro de uma chacra Chacra Era uma salinha E ele um contra-regra E ele pegou e bolou Essa história de fazer o programa Como se estivesse ao vivo Num grande cassino Então ele Estamos recebendo aqui Chegando Orlando Seu O maior cantor do Brasil Ele um contra-regra Fazia um escravo tão grande Fazia um barulho Barulho Ficha Roleta Que as pessoas Começaram a acreditar Que existia Um cassino E veio gente Até do Uruguai Da Argentina Pra procurar esse cassino Teve um especial Por toda a minha vida Da Globo Que conta muito isso Tinha cara que parecia lá E falou Meu, onde é que é o cassino Aqui da Chacrinha Olha que absurdo No cenário tem Carta É igual aqui Quer ver? É igual aqui Quer ver? Vamos aplaudir? Vocês viram a multidão Que tá aqui dentro Aplaudindo Que absurdo Que louco Visionário né cara É um visionário Visionário Então ele revolucionou isso No rádio Quando ele foi pra televisão Eu acredito Que foi aquele sonho De realização Quer dizer Tudo que ele imaginou No rádio Ele pôde fazer Concretamente na televisão Na televisão E foi um campeão De audiência sempre né O Chacrinha Obrigou a televisão brasileira Ele mudou a televisão brasileira Ele Até antes do Chacrinha A televisão O modelo era americano O Flávio Cavalcante O Flávio Cavalcante O Jota Silvestre Todo mundo era de De smoking Todo mundo bem E o Chacrinha Entrou bagunçando Entrou vestido de noiva Penico na cabeça E E obrigou a própria televisão Os câmeras A trabalhar de maneira diferente Porque Era todo mundo parado Filmando o cara de frente O Chacrinha começou a correr A andar por trás do câmera Eu acho que foi ele Que criou o Cabo Man Porque Era todo mundo parado O Cabo Man Começava a correr atrás do câmera Arrubou emprego com ele Arrubou emprego com ele Se vira aí né Cara Pra você que tá ouvindo agora aí Talvez tenha menos de 30 anos Mas você pode pesquisar E no Viva Passa muito Chacrinha Eu quando assisto Eu fico assim Encantado Porque uma pessoa que pega Uma peça de bacalhau De verdade E joga pra plateia Uma peçona Uma peçona Joga bacalhau Joga farinha de trigo Mandioca Mandioca Se assiste Abacaxi Abacaxi É incrível Por exemplo A história do bacalhau Começou porque o patrocinador dele Comprou bacalhau demais Encalhou E ele falou Chacrinha E o patrocinador faliu Mas o bordão pegou De um jeito De um jeito Que ele falou Não vai mudar Mas não Aí ele inventou o Terezinha Então tudo que ele inventava As músicas As marchinhas de carnaval Você não é Monique Estou passando mal Eu vi você na praia De fio dental Bota a camisinha Bota meu amor A gente ficou Tinha oito anos Maria Sapatão 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 Eu assisti na televisão Eu não entendi nada Eu já tinha uns dez Eu não entendi nada Eu só vi os fio dental Nas bundas lá Só ia ver as chacretes Agora uma coisa também Que é legal de ver Como o Chacrinha É um homem especial Vai fazer intervado Não, não, não Como o Chacrinha É um cara especial Eu sempre gosto De lembrar isso O que fazia sucesso Além dele Todo mundo que participava Do programa dele Ficou famoso Os jurados É o que maravilha Pedro de Lara Né É Os catorres As chacretes As chacretes ali Elas são as chacretes Mas todas tiveram nome Rita Cadillac E etc Todas fizeram suas carreiras E etc e tal É isso O russo Quer dizer Todo mundo que participava Ele levava E isso também É o É o resultado Que tem Da grande gratidão E da grande paixão Que 99% Dos músicos brasileiros Daquela ocasião Tem por ele Verdadeira paixão Começar pelo Roberto Carlos Sim Com quem eu gravei O especial agora Mas deu pra ver Essa gratidão no especial É Ele ficou super emocionado O Roberto é um cara Todo mundo Ele não pode gravar Tem que ser rápido Ele pediu pra repetir Uma coisa Ele quis fazer Me abraçou Me beijou E porra Você não imagina Como eu estou emocionado Todos os Por quê? Porque o Chacrinha É responsável Pelo sucesso De muita gente Que ele lançou Que ele divulgou E principalmente Pelo seguinte Que é mais uma prova Da genialidade dele É qual o programa De televisão Que você vê hoje Dia ou depois Do Chacrinha Que faz a salada Musical que ele fazia O programa do Chacrinha Saia Gilberto Gil E Caetano Veloso De um lado E entrava Valdir Que soriano no outro Paralamas sucesso Paralamas e Titãs E Nelson Neves Rosana e Alba Ramalha Então Era Eu sou apaixonado Por esse lado dele Que ele é um camarada Assim Era o brasileiro Era o Brasil E no meio da música Ele entrava Atenção No meio da música A gente vai fazer Um intervalo Que eu vou tocar Uma música Repetir o serviço De novo Você que está ouvindo a gente Não pode perder Chacrinha o musical Nesse sábado E nesse domingo Lá no Expo Dom Pedro Sábado 4 e meia da tarde E 9 da noite E no domingo Às 17 horas Já a gente volta Vai lá Minha filha Vai lá Chama o break aí Chacrinha E aí roda Roda Um minuto Pro comercial Roda Roda É música Vai é música É música No carro No trânsito No buzão Só dá Rádio Blog I listen everywhere Repetiu E a Radical atendeu Pelo dia Resolvi mudar A Radical está na 13 de maio Esquina com a Visconde de Rio Branco Agora só falta Radical A melhor surf shop da região Nega Radical Vest Na 13 de maio Mesquina com a Visconde de Rio Branco As melhores marcas Osley Hipcom Pilabom Pompongo E muito mais Nega inauguração Com promoção Camiseta a partir de 19,99 Demuda a partir de 29,90 Corra para ver a Radical Vest Da 13 de maio Em Campinas Partiu Radical Toca mais alto Voltamos Aqui com o Rádio Blog Estepan Nercessian Nercessian Com dois S Isso Que está em cartaz No Dom Pedro Nesse sábado Nesse domingo Com o Chacrinha Musical Antes de você fazer a pergunta Sobre o Estepan Exatamente Eu queria saber Como é que você descobriu Que você era Ou poderia ser O intérprete do Chacrinha Tipo Você sempre fazia isso? Não cara Para te dizer a verdade Eu não descobri nada Eu pelo contrário Eu A primeira reação minha Foi falar para o Andruxa Você está maluco Cara Não posso fazer isso Eu não sei imitar Porque nós temos Eu tenho vários colegas meus Atores que imitam Muito bem os outros Eu não sei imitar ninguém Eu não sei cantar Não sei dançar Como é que eu vou fazer Chacrinha Não Mas aí Bom Aí ele Falou lá um argumento Que Que foi Que definiu Que foi o negócio Da Fernanda Montenegro Que Quando o Bial Eles falaram Pô Mas a gente ainda Não tem o Chacrinha Aí a Fernanda Não sei da onde Ela tirou Ela falou Você é louco Só quem pode fazer Chacrinha no Brasil É o Nercessian Ela nem falou Que era para me indicar Ela disse Só faço Se for com ele Nossa Dona Fernanda Que honra Aí eu falei Eu falei A Fernandona está aqui Ela está falando Eu falei Bom Se a Fernanda está falando Alguma razão Ela deve ter Mas então Eu realmente Eu nunca imaginei E fui Com esse espírito Eu fui muito Assim Bom Você quer arriscar Vamos Mas eu não tinha certeza nenhuma De onde a gente ia chegar Eu não sabia Se a voz Do Chacrinha Chegaria O que que era Então eu acho que isso me ajudou muito Porque eu procurei não imitar Hora nenhuma Eu fui ensaiando Eu fui ensaiando Como se eu estivesse ensaiando Um espetáculo De um personagem comum Qualquer Fui tentando entender A humanidade Daquele personagem E tal Então isso foi assim Até quase na véspera da estreia Faltavam cinco dias Quando veio a peruca Viu o óculos Aí as coisas começaram A ficar mais próxima E tal Pra te dizer a verdade A única coisa Que eu fui olhar muito Assim Que procurei nos vídeos É porque eu não sabia Como ele andava Então Eu queria ver Pô Mas como é que o Chacrinha Caminhava né Aí teve um Eu vi um pedacinho de vídeo Que eu vi o andarzinho dele Assim meio que arrastando o pé Eu estou falando isso Porque é um negócio Que marcou muito Na peça Que legal A crítica A família Todo mundo ficou assim Muito espantado Por eu falar que eu ando Igual o Chacrinha Que eu fico Então isso foi tudo Assim foi uma coisa Chegou no final Deu certo Eu acho que um pouco Pelo trabalho Mas assim Muito Pela magia do teatro E uma coisa Que é muito importante É Se tem algum mérito Meu trabalho Nesse espetáculo É não atrapalhar o Chacrinha É Eu saber que eu estou ali A serviço De um personagem Absolutamente querido Mexia com a família Mexia com a memória afetiva Então foi nesse sentido Assim que eu vi Eu não Eu só percebi mesmo Quando estreou É que eu vi Que tinha dado certo Que legal Muito bom Bom vamos ouvir o que as pessoas Estão perguntando Aqui para o Estepan Vamos lá Vai Olá Eu gostaria de perguntar No caso O Chacrinha Ele era um grande crítico musical Se fosse nos dias de hoje O que o Chacrinha diria Sobre as novas músicas Que estão saindo No caso Sobre as novas composições Olha O Chacrinha O Chacrinha era um cara Que como eu disse aqui Antes do programa Ele era um camarada Era muito aberto A todo tipo de De manifestação musical É Que existia Então Ele Ele preservava Muitas músicas De qualidade Mas ele também Ele não tinha preconceito Então eu acredito Que ele estaria aberto Ao sertanejo Ele estaria aberto Ao funk Ele estaria aberto A todo tipo de música Até as músicas ruins Que estão sendo feitas hoje De repente teria lugar Porque Por exemplo Todo mundo achava Que um tipo de música Brega Não teria espaço Na televisão Ele não Ele peitava isso Ele estava E ao mesmo tempo Só colocava o Brega É E ao mesmo tempo Ele Quem Deu espaço Para Novos Baianos Para Raul Seixas Que levava Era alucinado Pelo programa dele Para Ney Mato Grosso Que foi cantar Biafra Se apresentou Biafra Entendeu Então o que eu acho Que o Chacrinha Ele não era crítico Ele era um camarada Que ele abria espaço Para todo mundo Acho que essa é uma grande qualidade dele Muito legal Tem mais? Tem outro Boa noite meus amores Juliana Reis de Campinas Tudo bem? Tudo Tudo Eu queria saber de você Estepan Agora que você Está interpretando o Chacrinha Fez aquele especial na TV O quanto de Chacrinha Existe em você Educadora Toca mais alto Obrigado Minha filha A sua voz é linda E sensual Juliana Juliana Ô meu amorzinho Eu acho que tem Deve ter Gostaria que tivesse bastante Mas tem muita coisa Assim Eu tenho Eu tenho também Essa visão Assim aberta Da vida Eu realmente Eu sou uma pessoa Que não tenho Preconceito Contra absolutamente Nada Eu luto muito Para que as pessoas Respeitem Umas as outras Com as suas qualidades Com seus Defeitos Com seus Seus problemas Entendeu Então Eu acho que Essa coisa de Brincar com o ser humano E principalmente A alegria Tem uma maneira De você falar tudo Sem machucar ninguém Por exemplo Isso tem o Chacrinha E eu também Brinco no palco As pessoas Pensam que Quiseram acusar o Chacrinha De que ele humilhava os calouros E ele tinha um cara Que era feio Ele falava Meu filho Você é feio assim mesmo Ou tá de sacanagem comigo E o cara era feio realmente E a pessoa ria Então Eu acredito muito nisso Por exemplo O Chacrinha fez uma música Que é uma coisa hoje Que se discute muito Negócio de gênero Ele fez uma música Que era Maria sapatão 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 De dia é Maria De noite é João O sapatão Está na moda Isso ele fez lá atrás E eu pergunto Com essa mentalidade idiota Que está tomando conta Do Brasil hoje Será que isso aí Iam falar que o Chacrinha Está com preconceito Não Ao contrário Chacrinha homofóbico Naquela época Quando ele fez isso Olha só Essa história Que eu faço questão De repetir Naquela época Eu conheci uma moça Que era sapatona Lá da Baixada Fluminense Que era um lugar difícil De você assumir Qualquer sexualidade Diferente do padrão E ela me falou um dia Que o que mais ajudou ela A poder ser quem era ela Foi justamente quando O Chacrinha lançou Maria sapatão Porque ela falou Que aquilo que vivia escondido Começou a ser uma brincadeira Com as vizinhanças E etc E tal Que aquilo ajudou Então Eu tenho isso assim Que eu acho Eu acredito que Nós estamos vivendo um momento Desculpa até Falar Mas é assim A gente está precisando Muito de Chacrinha No nosso país agora Nós precisamos Ficar atentos Nós não podemos ficar Nessa divisão absurda Das pessoas acharem Que só tem razão Quem pensa igual a elas De um lado Aí do outro lado Tem uma porrada de gente Que acha que está com a razão Se só se pensar igual a ela Senão nós vamos eliminar O que o brasileiro Tem de mais bonito Que é esses 50 tons De cinza, verde, amarelo, azul Que é justamente Poder conviver Com todas as contradições Eu sou a favor Eu falo Se tinha alguma coisa Que eu gostaria Que fosse radicalizado Para acabar E as pessoas aceitam Tanto Aceitam a miséria E a riqueza Isso sim é um absurdo Tem gente morrendo de fome E gente Não sabendo mais Onde botar a grana Isso sim Isso ofende Isso ofende Agora O restante Você Entendeu Acabar com essa história Esse ódio Que foi levando o Brasil A torcidas organizadas A matarem uns aos outros Por causa de futebol Isso não faz bem Para o Brasil A gente tem que A gente tem Como diz o Chacrinho O Brasil está passando Por um processo De dicotomia invertida Eu não sei que por essa Mas é isso Eu tenho uma pergunta Para o Estefan Queria perguntar Para ele assim Se Hoje No mundo Politicamente correto Que estamos Se ele teria espaço Na TV E se sim Se ele faria o sucesso Que ele fez Há 30 anos atrás Boa pergunta Valeu Obrigado Valeu Querido Olha Emendando o assunto Emendando o assunto Eu vou te dizer Muito importante Essa sua pergunta Primeiro eu quero dizer O seguinte Hoje Se ele estivesse Hoje Ele estaria lutando Como ele lutou Na época Para ter o espaço Dele E fazer as coisas Conforme ele queria Não foi nada gratuito O Chacrinho Perdeu muito emprego Ele saiu da TV Globo Porque ele não aceitou Uma série de coisas Ele brigou na Band Ele brigou na Globo Ele brigou na Tupi Ele era um cara Que arriscava O tempo todo Da vida profissional dele Para não abrir mão Das convicções dele Era teimoso O Chacrinho não obedece A ninguém Ele acreditava naquilo Então Isso é importante Para mostrar Que não se consegue nada Sem luta Sem convicção Sem 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 dedicação Aquilo que eu penso Que deve ser o correto Etc e tal Isso é uma coisa E outra coisa Eu tenho certeza absoluta Se o Chacrinho Viesse hoje E fizesse o programa dele Do jeito dele Da mesma maneira Que ele fez Ele seria novamente Um campeão de audiência Isso é uma convicção Que eu tenho Tanto é que A gente Claro Mal comparando Nós fizemos um especial Em homenagem a ele Na TV Globo E a TV Globo Pirou Porque ela imaginava Que ia ter uma audiência Normal E foi um Bateu Todas as quartas-feiras Anteriores Só para lembrar as pessoas As quartas-feiras Anteriores da Globo Eram decisões De campeonato De Taça E o Chacrinho Deu 11,9 12 Aqui em São Paulo Na Grande São Paulo Deu 9,5 pontos a mais Do que a audiência comum Mas o que a gente estava falando Tudo aquilo que remete A década de 80 É nostálgico Para eu assistir Por causa disso Faz a gente voltar um pouco E quem não conhecia Gosta E quem não conhecia Gosta E aí educadora Aqui é o Fernando de Campinas Que é o direito de assistir Um programa especial Na Globo Cara, valeu pela pergunta Não é que não dá para ouvir mesmo Vou colocar outro aqui Mas obrigado por ter participado Boa noite educadora Fala velho Você acredita que o brasileiro Perdeu um pouco Da sua convicção Que na sua opinião O que seria necessário Para voltar Até essa convicção Mais forte Olha É A gente perdeu sim Nós estamos num momento Talvez Assim Historicamente Um momento de grande Baixa estima Né Porque foram muitas As decepções Acumuladas Um atrás da outra A gente Acreditou muito Em várias coisas Então acho que nós estamos Com um certo Cansaço cívico É um cansaço assim De que você tem Muitas vezes Os seus problemas Suas decepções Na sua vida pessoal E muitas vezes A vida social O coletivo Te anima Você pode não estar Até muito bem Na sua vida pessoal Mas tu está vendo Que as coisas estão Indo bem Agora quando esse Coletivo também Desanima E dá essa Essa queda de pressão Que deu Desanima muita gente A pessoa fala Meu Deus Por exemplo Os mais velhos Como eu Em uma geração A gente já passou Por muitos problemas No Brasil E aí Quebrava a cara Mas falava Pô Mas agora vai dar certo E se animava de novo E vamos Que dessa vez Vai dar certo E aí Porrada de novo Porrada de novo Então O que eu acho Que a gente precisa Para Buscar novamente Esse estímulo Que você está falando É acreditar o seguinte Nós só temos Um parceiro De verdade Somos nós mesmos São os nossos Companheiros São os nossos semelhantes É a família Mas é o vizinho É o colega de trabalho A gente não pode Se separar Nesse momento Então A gente tem que saber Que A primeira mão E a pessoa Mais importante É o outro É o semelhante E muito importante Olhar A outra pessoa Como o seu semelhante Não permitir Que esses problemas Que essas Essas falcatruas Que essas desgraças Comecem a nos colocar Diferentes Uns dos outros A ponto De a gente se estranhar E acontecer Uma coisa terrível Que é ter medo Do semelhante Não pode O único bicho Que está tendo medo Do outro É o homem É o ser humano Olha Que beleza 996663917 Continua rolando O Mega Bazar Lá na loja Radical Vest Do Shopping Unimart Meu querido Você que gosta Da Radical Você tem que partir Para Radical Para encontrar as melhores Marcas Mas você que gosta De uma marca top Com preço pela metade Do preço Você tem que saber onde? Onde? Na Radical Vest Do Unimart Shopping Está rolando Vai lá e renova O seu guarda roupa É, renova o guarda roupa Porque está tudo Pela metade do preço Lá no Unimart Shopping Na Radical Vest Gente, não fique de fora dessa Tem que aproveitar Porque vai acabar Qualquer momento Aproveita hoje Vai no Shopping Vai lá Faz a sua compra Boa Garanta esse monte de roupa Pela metade do preço E renova o seu guarda roupa Falou? Falado Não sai daí O Rádio Blog Volta já Rádio Blog Oferecimento Radical Vest Seja Radical Vista Radical Radical Vest A melhor surf shop De Pascual Você pode confiar Unisal Vestibular 2016 Oito Inscrições abertas Transforme agora Seu futuro E Rota K Pensou Kavazaki Pensou Rota K Você pediu E a Radical atendeu Pelo dia resolvimos A Radical está na treze de maio Esquina com a Visconde de Rio Branco Agora só falta Radical A melhor surf shop da região Nunca Radical Vest Na treze de maio Esquina com a Visconde de Rio Branco As melhores marcas Osley Hipcom Filabon Pompongo E muito mais Lega inauguração Com promoção Camiseta a partir de dezenove e noventa e nove Muda a partir de vinte e nove e noventa Corra para ver a Radical Vest Da treze de maio Em Campinas Partiu Radical Quando a economia se movimenta Tudo se move As pessoas A vida E a Fiat também Mob Now A sua chance de se mover com o Mob do melhor jeito que existe Economizando Mob Easy 2018 Por apenas vinte e nove mil novecentos e noventa à vista Ou com entrada mais parcelas De quatro nove nove Mob Now Aproveite que a economia voltou a se mover E se movimente também Vem já para uma concessionária Fiat Saia de mob novo já Pela Vila Escolho Trânsito Seguro Educadora seis e cinquenta e quatro Tome uma atitude que vai transformar o seu futuro Inscreva-se no vestibular Unissal São mais de quarenta opções de cursos nas unidades de Americana, Campinas, Lorena e São Paulo Todas com professores qualificados e o melhor, preços que cabem no seu bolso A atriz e ex-aluna salesiana Paloma Bernardi reconhece A formação salesiana transformou a minha vida Transforme agora o seu futuro Vestibular 2018 Unissal Inscreva-se em unissal.br barra vestibular A Claro vai fechar o ano com um super show Mati Rutz Vinte e cinco de novembro Reggae Music Na Rede Eventos Tô dentro Claro, você merece o novo Educadora Toca mais alto Educadora Toca mais alto, voltamos aqui Stepan Hercesian junto com a gente Pra finalizar o programa O que que você ia perguntar, Zezão? Não, coloca aí, cara O áudio aí Você vai pôr Tem que colocar pro Stepan É o hino do Corroca Facho de luz Sua estrela solitária no céu Botafogo Botafogo Campeão Desde 1907 Ah, agora mudou então, né? Mudou Ganhamos na justiça Por que 1907? É porque tinha um título Que era contra o Fluminense Que eles davam como se fosse Não fosse do Botafogo Mas a justiça deu Pera, vocês ganharam do Fluminense na justiça? Na justiça também Então fala pro Botafogo Porque é impossível Ganhar alguma coisa do Fluminense na justiça Stepan Você acabou uma série agora Fluminense pague a série C Pague a série C Tá vendo? Você acabou de sair de uma série Sob pressão Sob pressão Muito bacana Todo mundo falando dessa série aqui É Foi a primeira vez que você interpretou um médico? Médico? Não, eu acho que não me lembro Eu acho que eu já tinha feito um outro médico na novela Alguma coisa assim Mas não Mas foi assim Mas foi esse médico aí O meu pai te vê na TV Meu pai fala Pô, esse Stepan tem uma cara de delegado Não tem? Ele só interpreta delegado Delegado, investigador e detetive Eu fazia delegado Aliás, uma vez me contrataram Pra fazer um papel de um detetive No negócio Aí depois demorou Mudaram o roteiro E falaram O Stepan Tu vai ser delegado Eu falei Pô, e o salário? Ele falou Não, não, não Não vai mexer Eu falei Não, peraí Vocês me contrataram Salário de detetive Eu vou ser delegado Ganhando a mesma coisa Não dá Mas eu até brinquei Que na TV Globo Eu acho que era pra economizar terno Eles me botavam sempre com aquele terno azul Era delegado, motorista ou porteiro Era tudo a mesma coisa Era pra economizar figurino Tem outro ator da Globo Que sempre faz também Eu acho que ele é nordestino E tem um bigodinho Ele só faz delegado também Eu não vou lembrar o nome dele agora Mas você vê Você fala É delegado É delegado ou é investigador É Mas aí eu faço Agora fiz esse Esse seriado foi também De muito sucesso Sobre pressão Falando aí sobre As mazelas da Da saúde pública Da nossa saúde pública brasileira Detonada, né E foi Fez um sucesso extraordinário Já vamos fazer A segunda temporada Já tá Sendo escrita Nós vamos filmar em fevereiro Março E vai estrear em abril Essa série Quanto tempo levou Pra ser filmada? Foram Três meses A gente fez Todos os episódios Da primeira temporada Foram nove só Agora vamos fazer doze Pra segunda temporada Que bacana E é um elenco Vai manter o elenco Manter o elenco Quase todo Vai entrar Fernandinha Torres Vai entrar também E mais ou menos É isso aí Que a gente vai Vai tocar E Filmando Fazendo É muito 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 bom Tem coisas O Brasil tá fazendo Coisas muito Que legal Muito boa Você tá rodando um filme Semana Quatro e meia da tarde E nove da noite No sábado Cinco da tarde No domingo Sabe quem ganhou os pares De ingresso aqui? Ó Vou falar pra você No sábado Quatro e meia Quem ganhou a Chacrinha? Quatro e meia da tarde Alô Às quatro e meia da tarde Boa Ó No sábado Às nove horas Wander Cassiano Daniel E Luiz Paulo Barbosa de Lima E no domingo Às cinco da tarde Carla de Vasconcelos E o Márcio Glezo Ou Glezo Rodrigues Márcio Glezo Rodrigues Essas pessoas Que a gente falou o nome Cheguem na bilheteria Com documento Com foto E você vai pegar O seu par de ingressos Beleza? Muito obrigado Valeu Todo mundo que mandou mensagem Que participou Stepan Que honra Obrigado camarada Obrigado a vocês De coração Parabéns pelo programa Oi Stepan Espera que a gente quer tirar uma foto É Vamos tirar a retrato Vai embora não Vamos bater uma chapa Vamos bater uma chapa Tem um doze anos Esperando isso aqui O negócio Cadê? Mentira É mentira Cláudio Manuel Do Nascimento Levando os convites Para o Cinemark O Paulo Cláudio Manuel Dois dias úteis Passa aqui Das dez da manhã Às seis da tarde RG Original Em mãos Para retirar E o Rodrigo De Oliveira Maratini Sabe o que aconteceu Com esse cara? Ah não Mentira Ele está levando Um smartphone Moto G Da Motorola Ah é Obrigado Preencheu aqui O cupom No Pit Stop E a galera Acho que ele não sorteia Sorteia Porque o papel Está na minha mão Mota aí o papel Para a galera O sorteio está aqui O papel está aqui O Maratini Está levando então O Moto G Da Educadora Dois dias úteis também Para você passar aqui E retirar Falou? Até segunda-feira Alô E roda 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 e avisa Tchau Você ouviu Rádio Blog Tchau 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 Tchau